Olá, fique por dentro do que acontece aqui no Parlamento Municipal, agora no Minuto da Câmara. Com o término do recesso parlamentar, as sessões plenárias foram retomadas. No dia 20, os vereadores escolheram a composição das seis comissões permanentes da Casa Legislativa. São elas, Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, Comissão de Educação, Cultura e Lazer, Comissão de Orçamento e Finanças, Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, Comissão de Saúde e Meio Ambiente e Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Veja os vereadores que fazem parte dessas comissões no site da Câmara. Os artistas locais podem se inscrever para expor as suas obras aqui na Câmara até o dia 6 de março. De acordo com o regulamento, as obras podem ser nas modalidades de pintura, desenho, escultura, cerâmica, objeto e fotografia. As inscrições podem ser feitas no site do Parlamento Municipal. Vereadores e servidores da Casa Legislativa estiveram reunidos no plenário no dia 19, Na oportunidade, o presidente da Casa, a vereadora Adelar Vargas, o Bolinha, apresentou aos funcionários os cargos comissionados de chefia e assessoramento indicados pela mesa diretora de 2020. Durante o Carnaval, o horário da Câmara será diferenciado. Nos dias 24 e 25, segunda e terça-feira, o ponto será facultativo. Já no dia 26, quarta-feira de cinzas, o expediente começa às 1 da tarde e segue até às 7 da noite. A Comissão de Orçamento e Finanças promove audiência pública para o Executivo demonstrar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019. A audiência acontece no dia 28, no plenarinho da Câmara de Vereadores, às 11 horas da manhã. Você pode seguir acompanhando o que acontece aqui no Parlamento Municipal, no site, nas redes sociais e na TV aberta, canal 18.2. Um bom Carnaval a todos! TV Câmara, a tela da cidadania!